2 Coríntios, capítulo 9 Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorie de vós para com os macedônios, que a acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Graças a Deus.